Olá my friends, tudo bem rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui no canal e finalmente, finalmente FIFA 20 está entre nós e hoje vamos começar o novo modo carreira, vamos começar a nova carreira, nova temporada aqui no FIFA 20. Então rapaziada, antes de qualquer coisa, me ajuda aí cara, o YouTube está tentando ferrar o canal, as visualizações estão lá embaixo devido a um bug, cara, está complicado, então eu peço muito a sua ajuda, compartilhe o vídeo e avisa a galera que saiu o episódio do FIFA 20, beleza? Me ajuda aí que eu vou ficar muito agradecido para eu continuar trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Então deixa o like, compartilha, se inscreve e vamos lá para o nosso novo modo carreira aqui do FIFA 20. Então olha aí rapaziada, esse é o menuzinho, está aqui ó, nova carreira entrando ó, fazer download mais recente, usar os elencos atuais e os elencos iniciais, eu vou fazer o download do elenco mais recente, então vamos ter aqui no FIFA 20 o download atual, as escalações atuais, assim espero as transferências tudo certinho, olha lá. 100% concluída, então vamos lá, vamos embora, vamos aqui ó, modo carreira manager, que é o nosso modo aqui e agora para mim selecionar um ponto inicial com quem que eu vou começar aqui a parada. Vamos colocar o cara aqui ó, do meio aqui de terno e gravata, eu vou acertar o negócio e já volto. Então tá aí rapaziada, esse daqui vai ser o Mr. Marshall, tá ligado? O Sr. Marshall tá aí mano, o cabelo que eu escolhi foi esse, que eu preciso cortar, vocês tá ligado que eu não uso cabelo muito assim, cor dos olhos e tudo mais, então vamos avançar. Aqui agora a escolha do time, você quer saber o time que eu escolhi? Se você acompanha o canal há algum tempo, você já sabe qual time que é, mas para saber melhor qual time é, taca aquela intro monstra aí. É molecado, o que vocês acharam então? Se liga, o time escolhido então foi o West Ham, já tínhamos decidido há muito tempo, vocês deram o feedback, isso faz com o West Ham mesmo, porque eu fiz o meu primeiro modo carreira aqui no canal, foi com o West Ham, mas eu fazia no Xbox, tive uns problemas e não consegui terminá-lo, por conta dos defeitos que deu no HD externo, tá tudo aí no canal, dá uma olhada lá. Então o West Ham dispensa comentários, é um time maravilhoso, gosto bastante dele também, tem aí, sucesso nacional é médio, continental é muito baixo, a exposição da marca é alta, finanças e categoria de base são baixos. Então é o seguinte, vocês pediram desafio, então tá aí, o desafio vai ser aqui no West, é um time que dispensa comentários, se você quiser saber um pouco mais sobre a história, você pode pausar o vídeo, dá uma lida aí, que ele foi fundado em 1895, tem toda a historinha dele aí na tela, beleza? Então bora continuar o vídeo. Então se liga aí, aqui eu vou deixar no lendário, 5 minutos, a moeda eu vou deixar em euros, oferta de trabalho internacional habilitado, deixa eu ver aqui, habilitado, é, não, vou deixar, cara, vou deixar desabilitado, porque eu não vou pra seleção nenhuma mesmo, vou deixar desabilitado, então janela de transferências habilitadas e competições europeias habilitadas também. Achiu! Ai pai. Vou aceitar o convite de pré-temporada aqui, molecada, primeiro porque o orçamento do West Ham é baixo, e segundo, mano, pra mim me habituar ao time também, então eu vou colocar aqui, ó, a dificuldade mais elevada aqui é a Copa Internacional Europeia, onde a gente tem aqui, ó, Milan, Napoli, Atlético de Bilbao, Bayern, Porto, Red Bull Leipzig, temos alguns times legais também, então vai ser aqui. Os objetivos do West Ham pra essa temporada são esses aí, molecada, a gente precisa pelo menos chegar às oitavas de final da Emirates FA Cup, tentar conseguir classificação pra UEFA Europa League e evoluir um jogador de base com pelo menos 5 pontos de overall aí, não são objetivos assim tão difíceis. Se liga, o orçamento de transferências do West Ham é bem pequeno, são 53 milhões, quase 54 milhões de euros pra transferências, então já corre aí no campo de comentário, deixa aquele nome, deixa aquela indicação daquele jogador que você acha que vai dar certo aqui no clube. Aquela contrataçãozinha monstra pra me ajudar aqui a atingir aqueles objetivos que acabamos de ver. Vamos conhecer o nosso elenco aqui então, rapaziada, a gente tem o Heller, o Lanzini, o Will Schernobyl, o Felipe Anderson, temos o Fredericks, o Bob Buena, o Rice aqui fazendo a função de volante, o Diopio, o Creswell e o Fabianski. Aqui temos o Ticharito, o Hernandes, o Fornaus, o Antônio, o Snodgrass, o Roberto, o Masuaku e o Ogbona. Temos também Zabaleta e Armolenko, que está aqui nos não relacionados, temos o Sanches, o Johnson, o Martin, toda a galera tá aí, acho que tá atualizado né mano, eu acho que tá atualizado, eu acho que não tá faltando ninguém não, o Armolenko voltou um tempo atrás, ele tava, se não me falha a memória, ele tava machucado, não sei. Mas enfim, tá tudo certinho aqui, aparentemente, se você acha que saiu algum, ou sabe de algum jogador que saiu, ou algum jogador que chegou também, deixa aí nos comentários pra mim saber, tá bom? Temos aqui também a moral do elenco, tá tudo no neutro, tá ligado? Tá amarelinho, porque tá no neutro, a gente não começou, a gente tem que levar essa moral do elenco pra conseguir fazer com que o elenco se dê mais dentro de campo. É uma das novidades aqui do FIFA 20, eu tô louco pra ver como é que isso funciona. Então vamos lá, temos aqui a nossa primeira mensagem, e é do Noble. E aí professor, em nome do time eu gostaria de dar boas-vindas ao West Ham. Vamos lá, o futuro me empolga, temos trabalho é prazer, o prazer é meu. Ah, mano, o futuro me empolga, mas eu estou muito feliz de me juntar a vocês, pessoal. Muito empolgado com tudo que vamos alcançar junto. Isso é muito legal, cara, muito da hora. E a moral dele deu uma subidinha, ficou contente ali, olha, é muito da hora. Já aqui pro nosso primeiro jogo do FIFA 20, vamos pegar um time que eu gosto muito também, lá da Série A. A gente vai jogar contra o Milan, molecada. Então tá aí o Lanzini com o uniforme número 1, e o Milan vai de número 2 aí, branco, que é pra não confundir. Tô achando o gráfico, não mudou muita coisa não, cara, deram uma pulidinha aí, mas não tá muito diferente. Agora vamos ver aqui no gerenciamento do time, as substituições rápidas, sugeridas, o esquema, tá beleza. Eu pensei que ia ter aquele esquema de setinha que nem tem no PES lá, por causa da moral do elenco. Mas aparentemente não tem, beleza? Não sei se tem que fazer alguma outra coisa pra aparecer, mas aparentemente não tem. Então se liga aí, a gente vai jogar lá no Iduna Park, lendário, 5 minutos, o tempo tá bom, West Ham. Vamos lá, mano? Vamos lá, West Ham. Vamos pra nossa primeira partida aqui no FIFA 20 e vamos tentar sair daqui com a vitória. Sejam bem-vindos a Dortmund, tempo bom aqui no Signal Iduna Park. Eu sou Thiago Leip, ele tem ao meu lado Caio Ribeiro pra analisar o jogo. O jogo de hoje marca a estreia deles na fase de grupos. É o West Ham United contra Milan. É o primeiro jogo da fase de grupos de um torneio de pré-temporada. Sinceramente, não dá pra cobrar nada de ninguém. Principalmente com relação ao preparo físico. Olha aí o nosso grupo, rapaziada. Caímos no grupo com o Atlético de Bilbao, Napoli e Milan, mano. É um grupo, vamos dizer assim, difícil. Um grupo relativamente difícil. Vamos cortar toda essa parada aqui, vamos lá pro jogo. Vamos ver como é que tá o nosso FIFA 20. Que felicidade, rola a bola, a bola é nossa. Vamos West Ham. Olha o West Ham Jasky no seu primeiro lance. Vem chegando o Felipe Anderson. Eu apertei o motor errado, eu esqueci que eu já mudei a configuração aqui. Eu podia ter chutado, mas não. Eu apertei o botão que antigamente chutava. Olha aí o Milan chegando, tocando. Boa, Fabianski faz a nossa primeira defesa aqui do FIFA 20. Olha, rapaziada, o que eu pude... Ui, caramba, mano, que roubada de bola do Milan, hein? Pera aí que agora eu não vou poder falar, velho. Vamos ficar atentos, se liga, Milan. Pelo amor de Deus, Milan, não venha querer me surpreender aqui no meu primeiro jogo que eu ainda estou me adaptando. Tô com a mão meio mole, cara. Tenho que firmar um pouquinho mais a mão aqui. Olha o Milan tocando, chegando, Milan. Boa, Fabianski. Que defesa maravilhosa. Agora o Fredericks tenta puxar o West Ham pro contra-ataque. Bola no Felipe Anderson, voltou com o Rice. Vamos, vamos, West Ham. Ah, mano, perdi a bola de novo. Olha aí, rapaziada, Milan chegando. Tem espaço para o cruzamento. Ah, ele veio o corte. Tira, tira, tira. Nossa, ainda bem que cabeceou mais. Mais mal do que qualquer outra coisa. Olha o West Ham chegando. A bola chegou. Haller, vamos, vamos, vamos. Isso, vai, West Ham. Vamos, West Ham. Cortou bonito. Agora, é agora, rapaziada. Nossa, como é ruim. Meu Deus, o gol que ele perdeu, velho. Que isso, rapaziada. Olha, bateu mal demais. Molecado, o que eu pude perceber até o momento é que o jogo realmente está mais lento. Está mais cadenciado. É legal, é legal. Vamos ver com os updates aí se a EA não vai colocar aquela correria de volta aqui. Eu espero que não. Olha o Milan. Nossa, mano do céu. Está embaçado, cara. Está difícil o jogo, hein, rapaziada. Está difícil, mano. Está bem diferente o jogo. E eu vou ter que fazer alterações aqui no time também. Não gostei desse esquema. Estou achando que tumultua muito o meio de campo ali. Eu não consigo sair. A gente fica muito preso no meio de campo. Vamos lá para esse escanteio do Milan. Vamos tomar muito cuidado, cara. Muito cuidado. Porque o jogo está bem diferente aqui. Pelo menos com relação à jogabilidade está bem diferente. Olha lá, rapaziada. Ninguém passou, mano. Ninguém passou. Eu tentei sair rápido com o goleiro. Todo mundo ficou esperando. Nossa, o passe foi mal. Mas o Lanzini conseguiu recuperar. Vamos, Lanzini. Vamos, nosso 10. Olha que bolão. Olha que bolão. Agora, velho. Ah, rapaz. Vamos para o escanteio. Vamos, West Ham. Vamos abrir o placar, West Ham. Vamos, vamos. A cabeçada. Nossa, o goleiro já tinha ido, hein, mano. O goleirão já tinha ficado. Infelizmente, a bola não passou. A bola permanece com o West Ham. Vamos, vamos, vamos. Isso. Cortou. Bate, 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 bate. Nossa, que defesa essa, rapaz. Que goleiro ninja. Finalzinho do primeiro tempo. Bola na área. Lanzini. Agora, agora. Ah, cabeceou fraco pra caramba no meio do gol. Olha, rapaziada, o Milan. Boa, Fabians. Que boa, boa. Vamos sair rápido. Vamos sair rápido, West Ham. Vamos. Ah, mano. Sai tocando certo, cara. Pelo amor de Deus. Ah, e ainda sai com bola e tudo. Lateral. E só tá dando o Milan nesse começo de segundo tempo, hein, rapaziada. Por enquanto, o West Ham tá tomando pressão do Milan aqui, hein, manos. Vamos tomar cuidado. Olha o Milan ficar rodando. Chegou. Tic-tac, não dá espaço. Boa, mano. Boa, boa, boa. Vamos sair. Vamos sair. Vamos. Isso. Boa bola. Vamos. Vai. Passa, meu irmão. Passa, meu irmão. Vamos passar. Olha o Felipe Anderson ficou atrás da marcação. O passe foi horroroso. E, rapaziada, não dá, mano. Eu vou mudar o esquema tático e já mostro pra vocês. Então, é isso, rapaziada. Eu vou jogar aqui no 4-3-3. Coloquei o Antonio Fornaus aqui pra entrar também. Joguei o Felipe Anderson lá pra ponta esquerda. Vamos ver se vai surtir algum resultado aqui. 63 minutos. Vamos lá, West Ham. Olha o Rice. Wilshire. Vamos. Isso. Boa bola, Haller. Boa bola. Vamos, Haller. Vamos. Vamos. Isso. Voltou bem no Noble. O Noble saiu da marcação. Vai. Agora. No meio. Aê, moleque. Boa bola, West Ham. Tá aí o nosso primeiro gol no FIFA 20. Foi só mudar a tática que deu certo? Será que foi isso, rapaziada? Se liga aí. O Noble jogado individual. Protegeu. Se livrou da marcação. E passou pro meio. Foi só colocar pra dentro. 1 a 0, West Ham. Olha o Milan chegando. Fabianski. Monstro. Fabianski. Mito. 90 minutos, rapaziada. Sai, Leão. Entra mais um jogador do Milan. Pode ser. Entrou o susto, rapaziada. Vamos tirar. Vamos tirar. Vamos tirar. Vamos tirar. Vamos tomar cuidado. Pode ser o último ataque do jogo. West Ham. Vamos sair daqui com a vitória, West Ham. Vamos tomar cuidado. Lanzini. Outro escanteio pro Milan. Pressão total aqui no finalzinho, mano. Pressão total aqui no finalzinho do jogo, rapaziada. Vamos tomar cuidado, pelo amor de Deus. Não posso tomar esse gol agora. Isso, 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 isso. Boa. Boa, rapaziada. Tá aí a estreia com vitória do técnico Marshall aqui no West Ham. Em cima do Milan, mano. Em cima do Milan. 1 a 0, West Ham. Foi mudar. Mudei ali a formação. Parece que surtiu efeito. Mas mesmo assim, o jogo, a gameplay do jogo está bem diferente. Tá bem mudada, cara. Bem diferente mesmo. Não é só porque eu tô com um time mais fraco, não. Mas está bem diferente. Vai um tempo pra mim me habituar aqui, hein, mano. Se liga aí, o jogo foi equilibrado pra caramba. 7 finalizações pra cada lado. 5 finalizações certas pra cada lado também. O Milan teve muito, mas muito mais pós de bola. Mas ainda bem que o West Ham foi mais eficaz e guardou dele. Então aqui pelo grupo A, Napoli e o West Ham venceram. E Atlético de Bilbao e Milan perderam. Estamos ali com 3 pontos junto com o Napoli. Vamos comandar aqui o nosso primeiro treino aqui no West Ham. Vamos lá. Vamos simular essa parada. B, C, A, D, C. Foi bem, mais ou menos, bem razoável. E tá aí, rapaziada. A torcida vibra com a vitória de Marshall no primeiro amistoso. Marshall começou bem com a vitória no amistoso contra o Milan. Em sua primeira partida no comando do West Ham. Confesso, como falei, foi bem difícil. Não foi fácil. Mas ainda bem, conseguimos sair com a vitória. Levamos os 3 pontos. E que futuro nos reserva aqui no West Ham? O que o futuro nos reserva aqui no West Ham? Você quer saber? Então já se inscreva no canal. E acompanhe todos os vídeos. E se puder, mano, me dá aquela força. Compartilha com todo mundo. Porque o YouTube tá abogado. Não tá mandando notificação. E as visualizações caíram mais de 50% por causa do bug. Não é só o canal Marshall. São vários, tá? Todos os canais que eu conheço estão passando pelo mesmo problema. Então a gente tem que contar com vocês, nossos inscritos aí. Pra ajudar a gente a sair dessa, beleza? Deixa aí nos comentários também quem que a gente contrata aqui pro West Ham nessa lista de transferência que a gente tem que criar aqui, cara. Lembrando que o orçamento é pequeno. É pequeno. 54 milhões é muito pouco. Mas deixa aí que eu quero saber a sua opinião. Quero saber também da sua ajuda aqui em que você acha que vai dar certo vir jogar aqui no West Ham, beleza? Rapaziada, vou terminar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado aqui desse primeiro episódio. Gostado da escolha do time. E eu espero muito contar com o apoio de todos vocês aqui nessa série, beleza? Grande abraço do Marshall. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus